Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o avião de papel para trabalhar o lançamento. Então, eu vou ensinar a fazer passo a passo o avião de papel e depois ensino a lançar, tá bom? O jato vai bem longe e bem rápido. E para a gente lançar ele, colocar a mãozinha em cima do ombro para fazer o movimento de ombro e braço na hora de jogar, jogando bem longe. A gente vai pegar a folha de papel e a gente vai dobrar no meio. Muito bem! Agora nós vamos fazer aqui o telhado de uma casinha, trazendo para o meio. Vão ser três dobrinhas, ficou o telhado da casinha. Agora a gente vai fazer a torre da igrejinha. Não esquece que tem que ter uma ponta na igrejinha. Olha lá! Do outro lado também. Se você apoiar na mesa, fica mais fácil. Estou fazendo assim para mostrar no vídeo. Torre da igrejinha, hein? Chegamos aqui nessa torre, a gente vai virar. Continua com a marca que a gente vincou. E aí vai colocar para trás. Parecendo um foguete. Mesma coisa, mesma dobra. São três dobras iguais, só muda o tamanho. Do outro lado também. Virou um foguetinho. A gente dobra o foguetinho para dentro e quando abre, está pronto o nosso jato. Mão, ombro e perna do mesmo lado, tudo lá para trás. Aí você posiciona e joga antes de encostar o pé no chão. Este é o lançamento feito corretamente. E aí vocês pegam o avião e jogam. E aí vocês pegam e chocam. Aí você vai pegar o avião e vai jogar. E aí você vai pegar o avião e vai jogar. E aí você vai pegar o avião e ir joga. Então vamos lá. E aí achei nada. Legenda Adriana Zanotto